A UPA de Pato Branco realiza atendimentos de urgência e emergência e também foi habilitada para atender pacientes com a covid-19. Conta com 10 leitos de UTI e 12 de enfermaria. Esta semana algumas pessoas que buscaram atendimento médico aqui na unidade de pronto atendimento de Pato Branco entraram em contato com a nossa equipe de jornalismo reclamando sobre a demora nos atendimentos, a demora entre as consultas. Sobre esse assunto nós procuramos a secretária municipal de saúde Lilian Brandalize. Ela falou sobre a falta de profissionais. No momento seis estão afastados com suspeita e outros positivados para a covid-19. Essa demora é a demora do momento, né? Então assim, a gente pede que as pessoas tenham paciência, as equipes estão cansadas, esgotadas, nós não conseguimos repor no ponto e na rapidez que a gente gostaria de fazer isso. Esses dias me questionaram, por que não fizeram hospital de campanha? Por que nós não conseguimos? Gente, não adianta você montar uma estrutura que é cara se você não consegue pessoas. E pessoas têm que ter qualificação para trabalhar com esse tipo de paciente, né? Que exige um manejo adequado. Então é difícil. Segundo ela, a secretaria continua em busca de novos profissionais. Nós estamos procurando, fazendo teste elitivo, né? Já estamos extrapolando aí, procurando empresas que possam nos ceder, contratar, né? Porque a legislação, quando você não consegue por uma forma, você pode contratar por outra. Enfim, é isso que nós estamos tentando fazer. Mas o momento é muito crítico mesmo. Os leitos de UTI e enfermaria exclusivos para a covid-19 seguem lotados na microrregião de Pato Branco. Melody Oliveira, enfermeira de regulação e auditoria da sétima regional de saúde, falou que a ocupação segue alta desde o final do ano passado. Nós temos os leitos de UTI aqui em Pato Branco, tanto no ISSAL quanto na Policlínica, no Instituto Santa Pelizar em Palmas e também em Chopinzinho, né? No Instituto São Rafael. Todas essas UTIs estão com 100% de ocupação hoje, né? No último mapa que a gente fez. A enfermaria ainda tem algumas vagas, mas a lotação está partindo para 100% também. Em todos os municípios onde há leitos de UTI habilitados, há fila de espera de pacientes por um leito disponível. De duas semanas para cá tem um aumento crescente das enfermarias, mas a UTI, a gente nunca mais conseguiu baixar ela depois de dezembro, abaixo de 95%, 93%, nunca mais baixou. Então sempre foi preocupante. Desde nesse semestre agora, nesse primeiro semestre de 2021, a gente sempre teve uma ocupação muito alta. O que está acontecendo agora nessas duas últimas semanas é que tem extrapolado por vezes o 100% da ocupação. Então a gente tem a demanda reprimida muito aumentada, né? Ontem, por exemplo, na UPA a gente estava com uma demanda reprimida de 10, hoje está de 10 pessoas aguardando leitos. Então além dos que estão já ocupando, tem muitas pessoas aguardando.